Olá gente, feliz Natal, um próspero ano novo, um ano novo de alegria, de paz, de justiça, de luta, de sonhos, de utopias, que nesse Natal a gente possa ser menos Papai Noel e mais libertários, lembrar da origem, da origem de alguém que lutou, da origem de alguém que pensou no outro, de alguém que queria uma sociedade mais justa e que não se resumia a um grande dia de shopping center. Então é fundamental que a gente possa ressignificar também o Natal à luz de uma sociedade que a gente deseja, se aproximar de quem a gente ama, de quem a gente gosta, de ter não só muita comida na mesa, mas muito sonho na cabeça e muito amor para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Esse ano foi um ano muito especial para todos nós, um ano que a gente termina melhor do que a gente começou, e tem que ser assim todo ano, um ano que a gente pôde trazer mais alegria e mais certeza para as nossas funções, que a gente conseguiu dar à juventude, novamente, todos juntos, um protagonismo e uma certeza de que a política pode ser feita com bons valores, que a política pode ser feita com dignidade humana, pensando numa cidade mais justa. Foi um ano de muitas vitórias, foi um ano em que, independente de a gente ter ganho ou não ter ganho em uma eleição, a gente ganhou muita convicção naquilo que a gente faz, a gente deu sentido à vida política de muita gente e a gente conseguir mobilizar a sociedade civil para algo que, certamente, vai dar muito fruto em 2013, 2014, 2015 e 2016. Muito obrigado a todos e todas pelo carinho, pela confiança e pela alegria que vocês devolveram à política que a gente conseguiu fazer esse ano. Em 2013, de muita paz, de muita luz, de muita luta. Abraço!